Deixou o verbo to be pra falar que a pessoa é ou está, agora eu vou usar o que ela está fazendo. E a aula passada a gente viu vários INGs, como she's playing, ela tá playando, she's working, ela está trabalhando, e eu posso usar I am, eu estou trabalhando, I am working, you are studying, e eu puxo esse verbo to be o tempo todo com o ING. Problemas aqui, o aluno pega e põe, I am playing, I am playing não existe, ou é I play, eu playo, ou é I am playing, eu estou playando, porque o amareis é estou, é estar, o verbo ser ou estar, eu posso ser black, e eu posso estar fazendo algo, I am black, I am white, sou branca, and I am working, estou trabalhando. E a gente viu na aula passada que esse working com o ING sempre puxa o N e não fica com o G falando working, playing, speaking, não dá, você vai falar com o ING final, repete com a teacher, working, dancing. Ok, então você vai pegar o verbo que eu vou te dar agora, e você vai colocar com o ING, dizendo, na aula passada a gente fez I am, eu estou, eu estou fazendo isso, agora a gente vai transformar em he is e she is, ok? Se for macho, he is fazendo, se for fêmea, she is fazendo, e eu vou te dar o verbo. O primeiro verbo então, vamos para verbos novos, né? Repetindo as pessoinhas aqui, I, you, he, she, it, we, you, they. Então a gente vai usar só esses dois, he is ou she is, ou ele está ou ela está, beleza? A teacher quer falar he are, não existe, he am, não existe, amareis, am é para I, is é para he, she, it. Então o verbo é balance, balance, equilibrar, balance. Você vai transformar o balance em balancing, equilibrando, e você vai dizer, she's balancing, ela está equilibrando, she's balancing, repeat, she's balancing, very good. Agora ela de novo, she is, e o verbo é try, experimentando. Eu dou o verbo puro, try, você mete o ING, trying, e vai falar, she's trying, repeat, she's trying, very good. O verbo agora é block, dá uma bloqueada, você transforma em ING, blocking, está bloqueando, e você fala que ela está bloqueando, she's blocking. Mas a mão do cara é meio masculina, então você vai dizer que ele está bloqueando, como fica? He is blocking. Vou te dar o verbo puro, você põe ING, transforma he is ou she is, ele está ou ela está, e mete o ING. Novamente agora, o verbo é make up, fazer maquiagem. Você transforma o ING só no primeiro sempre, esquece o segundo, não é make uping, não. making up, she's making up, she's making up, repeat, ela está se maquiando, she's making up, very good.